Bom pessoal, eu sou o Eevee e sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay de God of War Renegog. Então, eu tinha dito que nós agora íamos para aqui. Portanto, o meu dito, o meu feito. Já estive a melhorar as armas offline. Por enquanto, ainda não temos tudo a 100% para estarmos a trocar de armaduras e isso. Isso será feito posteriormente. Vamos continuar com esta. Que é a mais forte que nós temos. Região descoberta. A torre. Isto nós aqui precisamos de uma chave. Para abrir isto. Oh. Não, ainda está aqui. O que? A ilha perto do geyser. Precisamos pegar a chave dela e deslocar esta porta. Não. Precisamos. Eu. Precisamos. Precisamos. Estar certo a uma antiga. Ok. Isto dá para marcar no mapa? Não dá. Portanto... O coiso no geyser. Não dá para marcar. Mas bom. Nós vamos até lá. Vamos. Só coisar isto. Está aqui o coiso. É. Está quieta. A força. Então temos que ir ainda buscar a chave para abrir isto. Sim senhora. O corvo. Onde é que ele está? Onde é que é o sítio? O melhor sítio. Deixe-me ver. Acho que ele passa por cima de nós. Deixe-me afastar. Tenho que ir ver. Ok. Deve ser mais ou menos por aqui. Acho que coisa menos coisa. Quase! Está muito rápido, gajo. Posso tentar... Não sei se vai resultar. Vou tentar uma cena. Não. Tentei. A corvo. Carago. Não sei o que é que estás a inventar, mas pronto. Está a funcionar. Não sei se vai fazer. Não sei se vai fazer. Não sei se vai ler. Isso. Não sei se vai ver. Sua. Não sei se vai ver. Por favor. Bom, eu não vou estar aqui a chatear muito com o Corvo Nós temos que avoltar, portanto Deixa-me tentar daqui Temos que ir à ilha do Geyser Já está, nós temos que avoltar, portanto Vou voltar aqui a chatear Estas neiras, meu irmão, não é? Ah, eles vão Ora então, ilha do Geyser, ilha do Geyser, ilha do Geyser Ilha do Geyser A ilha do Geyser, ilha do Geyser A ilha do Geyser, ilha do Geyser Ilha do Geyser Então, mas onde é que está a ilha do Geyser? Onde é que nós viemos? Porquê não foi? Um bolinho de Corvo Onde é que está a ilha do Geyser? Exchanging my life for my freedom? That's a question I ask myself every day, my lady What about today? Today? Glad to be out in the world How else could I spend such quality time with you? Ok, ok Vira, vira para aqui Vira para aqui, que é para aqui que tens que ir Ela falou na ilha do Geyser Onde é que está? A maldita ilha! Aqui? Será que é aqui? Aqui? Isto é para depois Fogo? Deixa eu ver aqui no mapa Torre, Tuía, Tesouro Torre, ver o que significou Será que é isto aqui? Deixa eu ver se é esta Vou marcar isto Acho que não, isto é uma torre se não é ilha do Geyser Ah, é isto É aqui É aqui É aqui, é aqui Deixa-me só desmarcar Exatamente Por favor, presa as correntes Por favor, presa as correntes Do 8 of chains, é isso É isto! Ó Será que está aí? Olha que chato! Olhos, chatos! Ok, não abre aquilo lá em cima Não, é para baixo Não, é para baixo Não, é para baixo Esses inimigos para a sua esquerda Parece que você pudesse mudar a terra aqui Para baixo Para baixo Calma Talvez se encontre um caminho Nesta lista É sério Freya Boom 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 Ah fosse Vê uma olhada nisso, Namir. Não dá mais nada? Não. Está aqui a chapa. Agora devemos ir para aquela guarda na terra. Vamos ver se não ficou aqui nada Eu acho que não estiver Não, aqui não tem nada O que você não está dizendo? As minhas minhas não são as únicas que eu comentei em Sparthelfein Só para vir para aqui Aqui não tem nada Vamos lá Kratos, diga-me de um adversário de sua casa Isso nos servirá bem se eu entendo mais das suas batalhas Há Medusa, a reina dos Gorgons Seu olhar se tornou os homens em pedaços Um mirra vai virar suas próprias poderes contra ela Ou você pode eliminar a cabeça Mas isso é a maneira difícil O que você escolheu? A maneira difícil O que nós estamos fazendo, Mimir? Fixando um erro Apenas colar a chave naquele lado, irmão Música Apenas colar só um bom, forte. Hum. Namir, explica-me. Eu esperava que ele tenha escapado por agora, mas nós precisamos de liberá-lo de suas restrições O que é isto? Um Loon Bokka. Eu o capturo há muitos anos Ai, o maldito corvo! Estou não quer estar aqui a empatar tempo com... ... com cenas... Ai, que horário estava a coça! Com cenas que não interessam, quer dizer, não interessam. O corvo interessa-nos, não é? Porque a gente precisa de... ... os corvos todos, para uma missão específica Ai, maldito corvo! Está já a tirar o machado, não sei como, não sei para que é Ahhhh! Bom, já está o corpo! Vamos à missão. Depois de sobrar tempo ainda volto aqui para tentar coisar o corpo, senão... Ah, não, 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 não... Não, não, vamos por aqui que é mais rápido! O que é que está aqui marcado? Muito bom! Onde é que é o porto? Aqui! Isto tem 3 coisas Esta criatura... Você ensinou-se. Eu... O seu pai colocou-te para isso? Ah, eu sei... Esta foi minha filialidade. Estou surpresada. O seu pai colocou-te para o inimigo é uma espécie de Oden. A ironia não está perdida para mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não abre O que é isso? 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 Agora, tem aqui uma entrada também, se eu vier aqui o mapa, arcas lindades, conhecimentos, artefatos, corvos, peças correntes. O corvo está aqui, eu sei. Todos os corvos fossem assim. Estava todo contente. Já estamos com 38-41. Não está mal. Não, 31-48, sim é que é. Deixa eu ver se conseguir as outras arcas já. Tem que ver... Será que é pelo lado... Se calhar é pelo lado de trás. Não estou a ver outro jeito. Para cima não dá... Não, deve ser pela parte da cauda. Vamos buscar aquela. Depois vamos para o porto. O que é? A de onda? Olha está ali outro corvo. Está aqui outro corvo mas capaz está muito longe daqui. Não há mais para cima talvez. Não. Não há mais ainda. Fogo. Isto deve dar para... Eu gosto de complicar as coisas sem necessidade Podemos, o que precisa é do coisa Precisa ali do... do coisito Desta coisita que faz BUM Foste um bocado duro, não? Foste assim um tiquinho para a gorrinha Talvez essa é a forma que temos chegado a esta criatura Vamos voltar ao barco Você nunca falaste com esta criatura Isso me surpreende? Não 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 Eu pensei... Também tem aqui uma cena mas acho que ainda não é para agora Vamos tratar aqui da... Da baleia Não 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 Entra 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 Não Não Tem mais que fazer aqui Estes segura de que queres ir embora? Eu não me vou embora Fray. Eu não me chates Sabes o que é que eu vou fazer? Ah... Vamos voltar ao caixa Olha o corvo... Olha o maldito corvo Ah Deixe-nos continuar Opa, de onde que apareceste? Fogo Ah tá Fui Ah Agora tá, também vou dizer Isto é uma coisa eu sei É porque é para Para depois Talvez, não sei Deixem-me apanhar já isto Tal como estava a desconfiar isto é atrás Agora sim, isto abre A arca está aqui Deixem-me apanhar A caixa deve ser chanada também Ah, pois, exato Deixem-me apanhar a caixa Deixem-me apanhar a caixa Deixem-me apanhar a caixa Deixem-me apanhar a caixa Exatamente Normalmente aqui tem uma cena também Ok Ok, fogo esquecido Melhoramento de armas, ótimo Deixem-me apanhar a caixa Deixem-me apanhar a caixa Não dá para melhorar a arma Ok A caixa está diminuindo lá Ótimo Vamos então libertar a caixa Aí! Você está livre! O que está acontecendo? Ele precisa de um pouco de empolgamento. Você pode me aproximar mais perto do seu olho? Para uma frente à frente, Bubba? Ah, estamos a ir, Mimir! Acho que estamos a ir! Deixem-me só ver aqui uma coisa. Ficou um artefacto para trás. Estranho. Tem que ver isso depois. Vamos lá, você grande fantasma. Estou aqui. Não está se movendo. Por que não está se movendo? A vida tem crescido com suas caixas. Mas... não, não podemos fazer isso. Só precisamos de pegar ela. Escarem-la! Ou algo. Não há nada que fazer de certo. Só que melhor do que elas eram. Só que melhor do que elas eram. Pelo menos você pode sentir o vento em sua face. Você pode dar um pouco de conforto. Isso não é suficiente. Não tem nem nem que fazer. Não tem nem muito. É isso não é mesmo. Bom, mais uma missão concluída! Depois as correntes, concluído Está feito Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Já sabe, espero que tenham gostado E a gente bebe-se no próximo, ok? Fui!